Quero aprender a amar E todos os detalhes Para te desistirar Quero aprender a amar Pra cometer pecados Depois me perdoar Quero aprender a amar Em todas as palavras Para te sussurrar Só quero o amor Nas grandes paixões Ser como crianças Num parque de dimensões Aquele amor Porque em menos um instante Faz a vida girar Uma roda gigante Quero aprender a amar Pra fazer as pazes Até a noite chegar Quero aprender a amar Em todas as palavras Para te sussurrar Só quero o amor Nas grandes paixões Ser como crianças Tras com um parque de dimensões Aquele amor Que em menos um instante Faz a vida girar Uma roda gigante Uma roda gigante Uma roda gigante Uma roda gigante La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la A CIDADE NO BRASIL